Em português, página 50, correção. Foi feita já faz um tempo. Estou finalizando as correções que ficaram para trás. Você pode ler para mim, Guilherme Duranes, a questão de número 1, por favor. Leia as palavras a seguir. Bananeira, mandeira, goiabada. As palavras acima foram formadas com base nas palavras apresentadas a seguir. Pinte as palavras abaixo, utilizando as cores... Que página que é? É que bobo no celular. Tá, página 50. Então nós temos aqui três palavras, bananeira, mangueira e goiabada. E aí tinha que pintar as palavras que formam essas outras palavras. Que tem manga, goiaba e banana. Isso aqui, gente, segundo ano, né? Manga vai pintar de que cor? Bananeira está escrita em azul. Mangueira está escrita em amarelo. Bananeira, banana. Bananeira, banana. Azul. Bananeira, banana. A manga vai ficar que cor? A manga é amarela. Manga, amarela. Goiaba. Goiaba. Vermelho. 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 E a banana? Azul. Vai ficar pintada de azul, exatamente. Continua para a minha leitura, Rafael. A palavra que dá origem... A palavra que dá origem às outras palavras é chamada primitiva. Continua. A palavra que é originada com base em uma palavra já existe é chamada derivada. Já existente, né? Então, quando eu tenho uma palavra que já existe e que essa palavra é formada a partir dela, eu tenho uma palavra que é derivada. Também está aqui. Chuva é o primitivo, é a primeira. Aí, chuvisco, chuvarada, chuvinha, chuveirada, chuveiro. Todas essas palavras são formadas a partir da palavra chuva, né? Então, a primitiva é chuva e as derivadas são as outras palavras que surgem a partir da palavra chuva. Vou aumentar aqui para vocês, só um pouquinho. Aumentar não, vou colocar, né? Vou compartilhar a tela aqui. E aí, na questão de número 2, tem algumas palavras que são derivadas. Uma é infeliz e a outra é perigoso. Na palavra infeliz, eu tenho um elemento, ela é primitiva da palavra feliz. Qual é o elemento que está acrescentado na palavra infeliz aqui? Que parte que foi acrescentada na palavra infeliz para ela se tornar derivada? Na verdade, está travando. Está travando aí? Para todo mundo? Não! Não! Sim! Agora não está. É, antes estava. Então, quando eu coloco o in, vou trocar aqui já, já vou colocar no celular, porque aí já não tem problema. Então, quando eu falo infeliz, eu não estou acrescentando in. Cheguei para salvar, está travando. Estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo melhor? Estão me ouvindo melhor? Agora melhor. Tá. Então, deixem os microfones desligados. Vou compartilhar novamente. Então, quando eu tenho aqui a palavra infeliz, ela é derivada da palavra feliz, né? E eu acrescento o elemento in. A única coisa que diferencia aqui o feliz de infeliz é esse elemento aqui. Nossa! Que é o in. Deixa eu até tirar aqui, porque ficou estranho. Então, é o elemento in. Quando eu coloco infeliz, quando eu estou falando que eu estou infeliz, isso me dá uma ideia de que eu... que se repete a infeliz, a felicidade se repete, ou uma negação, ou que eu não estou feliz. Negação. Então, o elemento in, na palavra infeliz, ele representa, então, uma negação. Exatamente. Já para formar a palavra perigoso... Já para formar a palavra perigoso, foi acrescentado que elemento, então, a palavra perigo? Perigo. O elemento sonho. O S e o. O S e o. Acrescentou-se o S e o, né? Aqui está aparecendo o oso. Por quê? Porque ele pegou como radical o perigo. Então, acrescenta o oso. Mas, na verdade, foi acrescentado aqui o S e o só, né? Essa derivação pode ocorrer pelo emprego de elementos. Tanto no início... O meu vídeo está travando muito. O meu vídeo trava muito. Você está na internet do celular? Hã? Não? Mais alguém está usando a internet aí? Porque daí você podia pedir para não... Professor, o meu computador deu problema, aí agora eu estou com o celular e não está travando. Não, mas é que às vezes quando usa a internet do celular, porque o Zoom consome muita internet, né? Aí, às vezes, a internet do celular não suporta o Zoom. A gente colocou a internet... Não, eu estou falando do computador. A internet acabou de instalar uma nova da Oi. Da Oi. Bom, vamos tentar. Estão conseguindo. Quando é mais de uma pessoa... Travando o áudio. Quando é mais de uma pessoa que está com dificuldade, aí pode ser na internet. Agora travou o seu áudio. Oi? Agora travou o seu áudio. Travou o áudio. Então, pessoal, vamos tentando aqui. Travou sim. Travou para todo mundo. Travou não. É que trava aí. Vou ter que bloquear o áudio. Quando está travando para várias casas, né? É a internet de cada um, pode ser a minha também. Vamos tentar. Se ficar muito ruim para todo mundo, aí a gente revê. Depois eu, de repente, gravo uma aula. Ou então, faço uma atividade para vocês gravarem explicando para mim. Estuda lá e me explica num vídeo. Então, vamos lá. Então, essa derivação... Quando eu tenho uma palavra que é acrescentada, tanto no início quanto no final, um elemento para poder derivar de outras palavras, né? Quando essa derivação, ela tem um elemento no início, eu digo que ela tem um prefixo. Quando é no final, eu tenho um sufixo. Aqui nós temos, então, a palavra infeliz. No caso aqui da palavra infeliz, o in vem antes da palavra primitiva. Então, ele é um prefixo. Na palavra perigoso, o oso, que nem é oso, é zo, ele vem depois da palavra primitiva, que é perigo. Então, ele é um sufixo. E aí, aqui tem umas palavras. Eu vou colocar aqui e vocês conferem. Tá? Oh, meu Deus. Você clica no negócio, ele vai um monte. Tá? Só um pouquinho. E aí, tem lá as palavras que você tinha que colocar P para primitiva e D para derivada. Fruta é uma palavra primitiva ou derivada? O que vocês colocaram aí? Primitiva? Primitiva, exatamente. Floricultura, é primitiva ou é derivada? Derivada. Derivada de que palavra? E ela deriva de qual palavra? Flor. Flor. Exatamente. Fruteira. Fruteira é primitiva ou é derivada? Derivada. 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 E ela deriva de qual palavra? Fruta. Fruta. Ah, não. Fruta. Sim, de fruta. Flor é primitivo ou derivada? Primitiva. Primitiva. Primitiva, exatamente. Folha é primitiva ou é derivada? Primitiva. Primitiva. E folhagem? Derivada. Derivada. Gente, o que é da palavra folha, né? Quem tá com o áudio aberto? Quem não é? Eu preciso também aqui. Eu não tenho um museu pra pintar. Eu não quero que eu peguei nele. Eu não quero que eu peguei nele, tá? Eu não quero que eu peguei nele. Eu não quero que eu peguei nele. Eu não quero que eu peguei nele. Ô, Prô, não é meu que tá ativado. É porque eu não tenho cachorro. É o do Matheus que tava ativado e tava fazendo o barulho. Matheus, lembra de desativar seu áudio, tá? Então responde, já desativa de novo. Então vamos lá. Regiório, procura ativar o áudio só... Quando terminar de falar, já desativa, tá? Porque eu tinha acabado de desativar o seu. Aí você ativou de novo, deixou aberto. Então vamos lá. Então pra contornar, o prefixo das palavras. O que é o prefixo? Aquela parte da derivação que vem antes da palavra primitiva. E quais são os prefixos aqui, então? E depois, então, era pra ligar ao que o prefixo expressa. O que significa, né? Então eu tenho aqui refazer. Refazer? O que significa refazer? Repetição. Fazer de novo, não é? É uma repetição. Exatamente. Desfazer. O que significa? Ação contrária. Que é pra... O que você fez, você vai fazer o contrário. Você vai desfazer, né? Então é uma ação contrária. E o prefixo é des. Inválido. Válido é uma coisa que vale. Inválido é uma coisa que não vale. Inválido, na verdade, Yuri. É negação. Ele não vale. Então tá negando a validade, tá? E antipatia é uma pessoa que não é simpática. É antipático, né? Então ela é... Aí sim é oposição. Que é o contrário. De simpático é antipático. Simpatia, antipatia. Então ficou refazer, repetição. Desfazer, ação contrária. Inválido, negação. E antipatia, oposição. Tudo certinho aí, Duda? Página 51, nós estamos. Empregar o sufixo para formar palavras derivadas que indicam profissões. Manobra. Qual é a profissão de quem faz manobra de carro? Manobrista. Manobrista. Quem mexe com o dente? Qual é a palavra derivada? Dentista, profissão, né? E quem trabalha na feira é o? Feirista. Feirante. Então fica o manobrista, dentista e feirante. E aí nós temos então os substantivos que são simples e substantivo composto. A gente já sabe que substantivo é a palavra que dá nome, né? As coisas. E quando esse objeto, esse ser, esse lugar, ele tem um nome só? Esse substantivo é simples. Ele tem um nome que é composto de duas palavras? Então eu tenho um substantivo composto. Por exemplo, o nome do pedro Iori. Por exemplo, o nome do pedro Iori. Pedro Iori? Iori não é um sobrenome, né, Pedro? Cadê o Pedro aqui? Peraí. O Iori, geralmente, em nomes japoneses, eles colocam um nome em português e um nome em japonês, né, Pedro? É isso, Pedro? Sim. Então, Pedro Iori é um nome composto. Deixa eu ver aqui quem mais tem um nome composto. Deixa eu lembrar. Deixa eu olhar as carinhas. Pode falar. Que nem meu irmão, né? João Mateus. Isso, João Mateus também é um nome composto. Nomes são substantivos próprios e no caso desse substantivo próprio, ele é um substantivo composto. Maria Eduarda também é composto. Deixa eu ver aqui. Os outros só... Só os nomes mesmo. E sobrenomes, né? Paula, Luísa. Eu não estou entendendo muito bem o composto e... Simples. Olha, estou ficando doida já. E o sufixo. Sufixo e prefixo. Ah, sufixo e prefixo. Sufixo e prefixo. Isso, né? Iori, você pode fechar, por favor, o seu áudio? O sufixo, pessoal, é a palavra que vem depois. Depois, por exemplo. Flor e cultura. O que acrescenta... A palavra primitiva é flor, não é? O que é acrescentado não vem depois da palavra flor? Flor e cultura. Então, quando eu tenho o acréscimo para formar o derivado depois da palavra primitiva, que é flor, por exemplo. Então, flor e cultura... Pronto, onde vocês estão? Ela é um sufixo. Eu estou só explicando uma dúvida para a Luísa. Então, ela é um sufixo, porque ela vem depois. Agora, por exemplo, na palavra... Mutou seu áudio, Prô. Mutou seu áudio. Prô, seu áudio está mutado. Seu áudio está mudo, Prô. Prô, seu áudio está mutado. Não posso gritar. Não, está aberto. Não, mas o que está mutado, pessoal, vocês não estão me ouvindo? Não. Mais ou menos. Agora dá, agora dá. Mas antes não deve ter... Você está me ouvindo. Sabe por que vocês não estão conseguindo ouvir? Porque tem gente com o áudio aberto, falando e aí fica cortando. Então, tem que deixar o áudio de vocês fechado. Yuri, Luísa... Yuri, Luísa... Não, é que você estava mutado. O meu celular está... Eu estou falando... Fica aparecendo mutado. Por quê? Porque está no celular, no áudio do celular. Meu celular... Meu áudio do celular está ligado. Mas aí, na foto, fica com o microfonezinho cortado. Porque eu estou nesse aqui, ó. Para vocês me verem e conseguirem me ouvir, eu só coloco o áudio. E aí, eu fico no Profidane, que é o que está sem câmera. Ok? Então, vamos lá. Estão me ouvindo agora? Su... Sim, ok. Então, o prefixo é quando o acréscimo da minha palavra derivada vem antes da palavra primitiva. O sufixo é o que vem depois da palavra primitiva. Entendeu agora, Luísa? Luísa? Nem está aqui, ó. Foi a Luísa que respondeu? Foi. Tá. Então, ó. Quando a minha palavra primitiva está aqui, vocês estão visualizando aí, né? Quando a minha palavra primitiva está aqui, e o acréscimo para formar a palavra derivada vem antes da palavra, eu tenho um prefixo. Quando ela vem depois, eu tenho um sufixo. Então, vamos lá. Continuando. Substantivo simples e composto. Então, simples é quando tem um nome só. Composto é quando são dois. Aqui eu tenho o exemplo do porco e do porco espinho. No caso do porco, eu tenho um substantivo simples, porque é apenas uma palavra que compõe, né? O nome. Já no porco espinho, eu tenho um substantivo composto, porque são duas palavras. E aí, na letra A, então, o substantivo formado por uma palavra é o porco e por duas palavras é o porco espinho. Então, os substantivos são formados por apenas uma palavra e os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras ligadas ou não por um hífen. No caso da palavra por uma palavra é o porco espinho, mas, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, Maria Eduarda, João Mateus, eu não tenho o hífen, que é aquele tracinho que divide, né? Que separa aqui uma palavra da outra e, mesmo assim, ainda tenho um substantivo composto. E existem também substantivos compostos que são formados por duas palavras em uma só. Como é o exemplo aqui, deixa eu colocar aqui, da palavra paraquedas. Então, o paraquedas, ele é formado por um verbo, que é para, e quedas, que é um substantivo. Então, o que significa o paraquedas? É um negócio que vai parar, vai reduzir a sua queda, né? Então, paraquedas é uma palavra só, mas também é um substantivo composto. Então, nós podemos ter substantivo composto, que são formados de substantivos, né? Dois substantivos, e aí eles formam que nem aqui peixe. O peixe é um substantivo, espada é outro substantivo. E quando a gente junta os dois, vira peixe e espada, que é um substantivo composto. Nós temos também o substantivo junto com o adjetivo. O que é um adjetivo? São palavras que dão características, né? Então, onça, que é um substantivo, e a característica dessa onça? Ela é pintada. Então, a onça pintada formou o nome desse animal e é um substantivo composto. Aqui no caso, ó... Você sabe o que é parda? O que é o quê? Parda. Tipo, onça parda. Onça parda? Se eu não me engano, é aquela que tem uma cor meio marrom só, meio... Ai... É um marrom clarinho. Prô, pode falar. Você sabia que existe um gato misturado com onça? Um gato que é mais ou menos com a cor de uma onça? É... É um marrom clarinho. Talvez eu vou ganhar um. Legal. Sério? Legal. Na internet é sete mil reais. Ah... Então, tem que dar pra mim. Vamos voltar. Se ele é sete mil reais, é pra bilionário, porque imagina as comidas. Pronto. Foi, né? Vamos voltar aqui pro tema da aula. Fechem os áudios. Então, sempre que o... Sempre, tipo, que segunda-feira é um tipo de santivo composto, sempre que tem duas... Se duas palavras, se duas palavras formam uma só, né? No caso, onça-pintada, eu tô me referindo a uma coisa só, não tô? Sim. Peixe-espada não é um peixe só, um tipo de peixe? Sim. Então, quando são duas palavras que se referem a mesma coisa, por exemplo, Maria Eduarda, não é uma Maria e uma Eduarda. É uma pessoa só, não é? Sim. Então, quando são duas palavras que se referem a uma, um objeto só, um local só, uma coisa só, então, é um substantivo composto. Então, paraquedas, por exemplo, teve muitas palavras, pessoal, que teve um acordo ortográfico. Agora, eu não me recordo certinho a data. Se eu não me engano, foi em 96. Esse acordo, ele mudou algumas coisas na língua portuguesa. Então, palavras que tinham hífen, agora não tem mais. Tinha trema, agora trema nem é usada mais na língua portuguesa, só em nomes, né? Que é usado em palavras estrangeiras. Então, paraquedas, ela tinha hífen e com esse novo acordo ortográfico, então, tiraram o hífen de paraquedas. Inclusive, tinha acento. E então, paraquedas, ele é um substantivo composto, por quê? Porque ele é formado de duas palavras. O significado dele é para as quedas. Então, para é um verbo e quedas é um substantivo, né? Que dá nome àquele tombo que você leva. E aqui, no caso de segunda-feira, tem um numeral. Segunda é um numeral ordinal e feira é um substantivo também. As duas palavras, então, formam um substantivo composto. E aí, tem que assinalar aqui as frases com SS, se for simples, e SC, se for composto substantivo. No caso de quebra-cabeça, é um substantivo simples ou composto? E aí? Tem alguém? Quebra-cabeça é composto, isso mesmo. Jogo? Simples. SS, substantivo simples. Bate-papo? Composto. 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 Estojo? Simples. Simples. Arco-íris? Composto. E guarda-roupa? Composto. 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 Duas palavras que representam uma coisa só, né? E aí eu tenho algumas imagens aqui, né? Que são substantivos compostos. Alguns tem hífens e outros não. No caso do... Girassol. Girassol. Tem hífen? Não. 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 E a segunda imagem, que representa o quê? Simples. Guarda-chuva. 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 Tem hífen com guarda-chuva? Tem. Ou esporta o assunto? Tem hífen. Tem hífen. Tem hífen. Tem hífen. Girassol não tem. Guarda-chuva tem. Que bicho que é esse aqui? Que apa e que passa o quê é esse? Beija-flor. Beija-flor tem hífen? Tem hífen. Tem hífen. E o que é isso aqui? Couve-flor. Couve-flor. Tem hífen. Couve-flor tem hífen? Também tem hífen. A única dessas palavras que não tem o hífen é o beija-flor. Pessoal, de português... É girassol, Prô. Você falou errado. A única que não tem hífen é a girassol. Você falou beija-flor. Falei beija-flor? Ah, é girassol. Perdão. Tem seis minutinhos. Eu vou interromper. Vou encerrar essa aqui. Essa aula. E aí a gente... Eu já mando o link seguido agora da outra aula, tá? Não vou nem dar os minutinhos. Eu dei muitos minutos perdidos aqui fazendo minha aula programada. E esqueci de vocês. Estava concentrada aqui na minha aula programada. No ré. Então tá, já vou mandar o próximo link. Vou interromper. E já vou mandar o próximo link, ok? Tá, pode sair? Pode sair.